Pai, eu começo Vem assim ó, vem assim ó Vem caralho ó Batalha dos estudantes, nossa favela ama Eita caralho, eita de drama Batalha dos estudantes, a mais trava da cidade é sim Sota a paz de qualidade, sota a paz de qualidade Se prepare pra rima, ou melhor, se prepare pra disciplina Porque tudo é que nem autoestima Uma hora vai pra baixo, outra hora vai pra cima Você pode amar essa parada, mas não é nessa parada que você perdeu Realmente você pode amar essa parada, fato que você não ama essa porra mais do que eu Então, eu bato no beat, igual eu tô batendo nesse meu oponente Pode dar risada Pode testicular, achar que você é inteligente O beat até trava Mas você não é capaz O beat trava, mas a minha alma é conectada E ela não trava nunca mais Ela não vai travar, também não destrabou Porque eu não te escutei Mas, se você quiser um beat de trap na sua cara Tira esse aqui é Tay Tay Você falou que você ama mais que eu Pelo amor de Deus, você não ginga Ama mais que eu, que em um a sete ano Ama mais que eu, tendo um vulgo de um cara e um flow da gringa Você nem tem a personalidade pra falar Que ama mais que o terror que dá uma cota E ao mesmo tempo, quando eu vai te gesticular Eu percebi que você fala lorota Eu também não gosto do sistema que você gosta Onde eu sou cria, ninguém gosta da polícia Onde eu sou cria, ninguém gosta de racista Mas aonde eu moro, tem um Dereck que copia Pegou a visão Chato demais, porque é cuzão A melhor parte lá, a gente se destaca A melhor dançar, a energia e a circulação É isso, vamos sintonizar o certo Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dereck Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do terror Pelo Caldeirão, deu o terrorzinho certo Vamos pra cima Vamos vim te mostrar isso Vamos assim, hein Vamos assim, hein Então vamos, porra Sete, sete, sete Olha o pão desses moleques Barulhos sentindo o tempo Barulhos sentindo o tempo Caldeirão, sete, sete, sete Olha o pão desses moleques Barulhos sentindo o tempo Barulhos sentindo o tempo Pô, 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 pô Mata ele, caralho Mata ele, caralho Isso não é, caralho Isso não é, caralho Pô, 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 pô Mais uma vez eu começo um rodo dos caras falando pô, pô Não importa porque eu percebi que você vai tomar no seu pô, pô Porque o Caio de Rima desse jeito sabe que eu posso te matar em slow Mas não colocaram um trap pra ver se você só me ganha no flow Porque igual eu falei, sou relíquia Entendo de rima, você vai entender Quando você colar mais do meu lado E mais tua coisa você tem pra absorver Observar, pra você falar que vai enxergar Vai ter um olho para sobreviver Mas enquanto quiser batalhar comigo A disposição é só correr Porque você vai correr de mim Com o papalhégua correu Com o papalhégua se escondeu Com o cara que não me respondeu Você vai ter que pedir e ajudar por Jesus Pela força que você tá levando Ou, se eu vai chamar uns vezes No colar, você não tá brilhando Do nada você tá travando Eu acho que eu não entendi Por que esse cara tá falando Você acha que você é foda Mas nessa batalha você perdeu Você disse de papalhégua Mas o coiote da quebrada sou eu Então melhor você pegar a visão Você nunca fez improvisação Você disse que eu só faço flow Você disse que eu faço show Mas eu tô nessa sessão Porque você não é bom Infeliz pra você parar no chão Eu tô num caixão Não, pra provar pra você Que sou confitei baixo do chão Porque você nunca funilou O meu tiro é tipo de fuzil Você acha que você é foda Eu vou me tornar os melhores do Brasil Enquanto você só fica De quase 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 ou de piu, piu, piu Eu sou diferente Eu sou a árvore da vida Me chame de Iguidazil Terceiro, terceiro, terceiro Aê, caldeirão Vem gerar o camão pro alto, por favor Vem gerar o camão pro alto Vem gerar o camão pro alto, rapaziada Vamos fazer o babão pra ficar lindo Da a melhor forma, entendeu? Vai puxar aquele puro, fechão Aê Tá assim não Caralho Puta que eu pariu O caldeirão é a melhor vibe do Brasil Puta que eu pariu O caldeirão é a melhor vibe do Brasil Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem Vou, vou, vou Puta que pariu Você ouviu O caldeirão é a melhor vibe do Brasil É muito melhor que esse tal de meu oponente E dentro do caldeirão eu cozinho o MC na minha frente Você não cozinha nada Cozinho um sou o machado que eu já escutei Não importa Não importa o que eu falei Que você já copiou ou não copiei Quando voltar na minha vida Você é aquilo infantil No rima que os caras tá no topo rima E fala que ainda é o melhor do Brasil Mas você não sabe rimar Eu fico me perguntando Quando o beat você não vai encaixar Você disse que eu copio o Dereck Mas você não tem limite Eu há sete meses sem ver o moleque E você é sete anos sem encontrar o beat Sete anos sem encontrar o beat Pelo amor de Deus você se fodeu Quando o mano o trap veio pra Guarulhos E ainda se paninasceu O que você tá falando Então não vem falar agora seu moleque Por isso que eu rimo há sete anos Sete fazendo foi sete, sete, sete Sete, 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 sete Mas você não entendeu que sete é o número da vida Lex, 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 Lex Somos leques igual eu que rimam na batida Porque tinha o Rafa Moreira Que antigamente fazia improvisação Ele sobe em cima da geladeira E eu estou bem em cima desse teu caixão Pode falar que vai subir o meu caixão Mano, é porque me matou Era um verme que não parou no play Mas parou na minha mão 3, 2, 1 Rima! Falou do Rafa Moreira E tava criticando o jeito do flow e do som E tá vendo que eu gosto do Rafa Moreira Porque eu também escutei um par, irmão Uma par, irmão E é com uma pá que eu vou te enterrar Já que no quesito rima Eu vi que você não sabe rimar Você disse que eu sou o verme Mas a batalha já tava escrito Que eu ia ser o maior do Brasil Enquanto você é só o verme maldito Ah, o verme maldito Ou o maldito pelo sistema E sistema que você não entendeu Que o Caiole virou seu problema Sem maldade Ninguém vai saber quem é você Vou explicar Porque eu sei que verme não tem osso Você não vai ter força pra te estudar É isso Vamos botar alto e consciente Pra um só, certo? Tem a ver, pessoal? Tem lá Depois pega o mais Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Dereck Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Caiole Parecido Alto e pra um só Dereck Caiole Levanta só uma mão e segura pro Dereck Só pra ele fazer Boa pra ter esse peso na consciência É isso Tô olhando, tô olhando Pode abaixar, pode abaixar Levanta uma mão e segura pro terror, certo? É nóis, Negrela Deu terror, certo? Terror semifinalista